Uma boa tarde a todos e todas. Vamos dar início aos nossos trabalhos, passando aqui para a nossa audiência pública. Gostaria de convidar para sentar-se à mesa a senhora Manuela Braga, que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Também a senhora Ângela Guimarães, que é a nossa vice-presidenta do Conselho Nacional da Juventude, com Juve. Gosto de gostar da base. Quero que também, parece que o nosso outro convidado, Alexandre, está a caminho, teve problema no voo, de atraso, mas está chegando. A hora que ele chegar, ele vai compor a mesa aqui com os demais convidados. Então, nós vamos dar início aqui à nossa audiência. Quero passar a palavra, com um período aí de 20 minutos, para a nossa presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Manuela Braga. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar aqui à mesa, nome do deputado Reginaldo Lopes, mas pedir licença para uma mesa democrática, com a participação maioria feminina. Saudar também a Ângela Guimarães, vice-presidenta do Conselho Nacional da Juventude, do qual a UBS também compõe. Queria saudar aqui o plenário, nome da Thais Carneiro, diretora da UBS, lá do Paraguá, que vem travando grandes e fortes lutas aí pelo Brasil todo. Deputado, queria trazer aqui alguns assuntos de grande relevância. Também saudar a iniciativa dessa casa de abrir uma comissão especial para tratar da questão da reforma do ensino médio, porque eu acho que esse é um dos principais problemas do Brasil hoje. O Brasil vem desenvolvendo e a gente chegou em um momento que o Brasil, para continuar nesse ritmo de desenvolvimento, ou até desenvolver ainda mais, a gente precisa formar mão de obra qualificada, a gente precisa ter uma educação que esteja em outro nível. Hoje e amanhã estão acontecendo, estava lá na abertura, um Fórum Nacional de Financiamento da Educação Básica para avaliar a questão do Fundeb, como vem sendo o Fundeb nesses últimos cinco anos. Está em pauta para votar hoje, no plenário do Senado Federal, o projeto de lei que destina uma parte dos royalties para a educação. Mais de nada vai adiantar, em termos grandes e massivos investimentos na educação, se a gente continuar permanecendo nesse mesmo modelo educacional que o Brasil tem hoje. A gente hoje tem um déficit de estudantes que conseguem ter acesso à educação na faixa etária, ali inicial, entre os cinco, seis anos de idade, na alfabetização. Temos um grande índice de invasão e de reprovação durante todo o ciclo do ensino básico, que é piorado, que é agravado ali na última fase, que é no ensino médio. E hoje tem uma falta de identidade da escola com estudante e do ensino médio, em especial, é uma falta de identidade gritante. A gente não consegue dizer hoje, e aí nem estudante, nem professores, nem funcionários, a gente não consegue dizer hoje qual o papel do ensino médio na condição do Brasil, qual o papel do ensino médio na vida da juventude, o que modifica o estudante fazer ou não fazer o ensino médio. E eu acho, deputado, que a maior prova disso, que eu acho que o governo assina embaixo toda essa incapacidade, essa falta de identidade do ensino médio, é podermos, através do Exame Nacional do Ensino Médio, termos o certificado de conclusão do ensino médio só com a prova. Então, eu acho que é uma crise de identidade grande, uma crise de falta de solução muito grande, que esse espaço aberto aqui para discutir com todos os poderes da sociedade, com toda a sociedade civil, ele é essencial para a gente ter um debate democrático e com a participação de todos sobre a reforma do ensino médio. E aí, eu costumo dizer muito o seguinte, quando eu passo a sala de aula, quem alguém sabe dizer qual o papel do ensino médio? Alguém acha que o papel, qual que é o papel do ensino médio? Ele não serve para a gente entrar na universidade? Porque a gente sai do ensino médio e não consegue entrar na universidade, não tem garantia de entrar na universidade. A gente conclui o ensino médio e não tem garantia de entrada no mundo do trabalho, porque a gente não sai qualificado para nenhuma profissão. E, se quer, a gente sai do ensino médio e consegue ler e interpretar uma redação de texto. Eu costumo dizer muito o seguinte, os nossos pais vivem dizendo para a gente, se tiveram escolaridade menor que a de todos nós, costumo dizer o seguinte, os nossos pais vivem dizendo que a gente vai para a escola para ser alguém na vida. A realidade é que a gente passa, em média, 10, 12 anos na escola e a gente sai da escola sem ser alguém na vida, porque nós não estamos preparados para nada. Então, é preciso discutir um novo modelo do ensino médio, um modelo que tenha como base o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil, qual o Projeto Nacional de Desenvolvimento que os brasileiros querem. Então, esse modelo de ensino médio vai servir a esse Projeto Nacional de Brasil e uma educação emancipadora. Uma educação emancipadora que consiga ser laica, que não seja sexista, que não seja machista, que não seja preconceituosa. A escola, muitas vezes, é o principal lugar que a gente tem de disseminação dessa cultura de preconceito, sexista, machista. Basta dizer que na escola, nós meninas, aprendemos desde o início que menina brinca com menina, menino brinca com menino, menina gosta de rosa, menino gosta de azul, menina não pode brincar com carro, menino não pode brincar com boneca, que nós somos delicadas, então a gente não pode jogar bola com os meninos, brincar com os meninos, e uma educação também libertadora. Hoje, a grande maioria das escolas que nós temos são escolas que muito mais parecem com presídios, de todos os pontos de vista, são escolas rodeadas por grades, escolas rodeadas por câmaras de vigilância, escolas em que, muitas vezes, a cobertura, a segurança, ela é feita por policiamento, escolas sem nenhum espaço de diálogo, sem nenhum espaço de construção, com a comunidade escolar. Com a comunidade escolar, que eu falo estudante, pais dos estudantes, professores, funcionários. E um currículo que seja diversificado. O Brasil é um Brasil grande, tem uma extensão territorial imensa, tem diferenças culturas em cada região, tem diferentes costumes, um país multicultural, tem diversas culturas, então a gente não pode entender como sendo uniforme a educação que a gente tem. Porque, por exemplo, eu que sou estudante do Estudo Federal de Pernambuco, talvez eu queira ter no meu currículo um pouco mais a história do cangaço, a história da construção das datas comemorativas, festivas, do carnaval, a história dos mártires do meu Estado. Quem é do Norte vai querer saber um pouco mais da história do Norte, quem é do Sul, um pouco mais da Revolução Farroupilha. E a educação tem que dialogar com essas diversas diferenças culturais que a gente tem. E também, né, moça? Oi? Do Pai de Cícero também, do Pai de Cícero, peço sua bênção. Então, a escola tem que saber, tem que respeitar as diversas diferenças que a gente tem, dialogar com todas elas. E aí, a UBS vem desenvolvendo uma opinião de que a gente deve ter no currículo do ensino médio, um currículo com base nacional comum, em que todos os estudantes tenham as mesmas disciplinas, que seriam divididas em áreas de conhecimento, como hoje já acontece no Enem, são as áreas de línguas, as áreas de ciências humanas, ciências da natureza, exatas, e uma base nacional diversificada, em que o estudante pudesse, que a comunidade pudesse dialogar e escolher com a comunidade, de forma democrática, de forma participativa, as cadeiras diversificadas, em que cada escola poderia eleger as suas, e além, claro, de uma orientação já no ensino médio para as necessidades dos estudantes. Nós criamos no Brasil, nós criamos não, né? A vida foi acontecendo dessa forma. Hoje em dia, quem termina o ensino superior já não tem uma garantia de sucesso na carreira, já não tem uma garantia de sucesso no mundo do emprego, já não tem garantia de vai ter um bom emprego, de que tem boas perspectivas, então quem dirá quem conclui o ensino superior. Então, dessa forma, o jovem se vê obrigado, mesmo que ele não queira, a entrar no ensino superior, enquanto o ensino médio, ele pode ter uma outra face, de dar uma outra oportunidade, oferecer novas perspectivas, de que o estudante, ele possa, terminando esse ciclo da educação básica, estar preparado já para o mundo do trabalho, estar preparado para entrar na universidade, se assim desejar, ter algum tipo de formação profissional. Então, que o ensino médio, ele tenha uma parte do ensino, tenha uma parte dele integrada ao ensino técnico, e que também possibilite a nós estudantes, por exemplo, eu que quero ser uma futura engenheira civil, poder, já no meu ensino médio, ter disciplinas eletivas, da área de exatas, da matemática, da física, da química, que consiga proporcionar, que eu tenha uma base maior, para poder, futuramente, no que eu desejo, entrar no ensino superior, e poder ter maior, maior sucesso, na carreira acadêmica. E, claro, que isso tudo, precisa ser feito, precisa ser dialogado, dentro de uma nova escola. Porque hoje, deputado, a gente vem tendo muito, muita evasão, no ensino básico, nas escolas integrais, exatamente pelo conteúdo, que a gente tem no ensino médio. O que muitos dos governos fazem, é o seguinte, pega, tira uma parte, a escola ali é super lotada, tira uma parte dos estudantes, põe para outra escola, uma parte dos estudantes, que é mais seletiva, que é a parte mais inteligente, que tira melhores notas, mais dedicados, assim chamas, ele fica lá, para ter acesso ao ensino integral. E aí, o que acontece, é que o estudante, que antes tinha duas aulas chatas, de português, duas aulas chatas, de matemática, duas aulas chatas, de física por dia, que depois ele não vai usar, nunca mais as fórmulas, que ele aprendeu, ele passa até quatro. E aí, continua sem valer de nada, para ele. É preciso dizer, que os grandes países, desenvolvidos, ou em fase de desenvolvimento, nenhum deles, deputado, tem jornada escolar, inferior, a seis horas altas. E o Brasil, ainda tem uma média, de quatro horas aulas, de jornada escolar. E aí, é preciso dizer o seguinte, que essas quatro, quatro horas, já são, quatro horas aulas de jornada escolar, já são jornadas escolares, cansativas, massacrantes, que não faz bem para o professor, não faz bem ao estudante. O cotidiano da sala de aula, é um cotidiano de mentiria, digamos assim. O professor, finge que ensina, nós fingimos que aprendemos, o máximo que a gente faz, é decorar para fazer a prova, tirar nota boa, ali no final do semestre, e está tudo resolvido. E essa é a educação que vem sendo construída no dia a dia. E o modelo educacional que a gente tem, ele, de forma equivocada, coloca professores e estudantes em uma batalha, em uma trincheira, uma guerra, em que um acha que o outro é culpado pela educação. O estudante, ele acha que o professor é culpado pela aula chata que ele tem. E o professor acha que o modelo de educação que a gente tem, que as jornadas massacrantes dentro da sala de aula, é porque o estudante passa o dia inteiro fazendo bagunça, conversando, não presta atenção na sala de aula. Mas, ora, ora bolas, né? Vamos. Nós, passamos ali quatro horas, aulas, trancafiado, dentro de uma sala de aula, aprendendo conteúdos que, que nunca mais vão nos servir. Que não tem nenhuma identidade com a juventude, nenhuma identidade com os nossos anseios, nenhuma identidade com as nossas perspectivas. O modelo educacional que a gente tem hoje é o mesmo modelo educacional, o mesmo conteúdo que os nossos pais tiveram, que os nossos avós que estudaram tiveram, enquanto a juventude e outra é uma nova juventude. Uma juventude que pensa mais rápido, que tem acesso a novas informações, que tem novos anseios, que vem tendo mais oportunidade. Então, o conteúdo também precisa dialogar com essa nova juventude, com esse novo Brasil que a gente vem construindo. A juventude vem ocupando as ruas agora no Brasil inteiro, com grandes manifestações. A grande maioria delas mobilizadas através da internet. Mas, a sala de aula, ela ainda é uma sala de aula que é a principal ferramenta utilizada pelo professor, é o quadro e os giz. Se o professor quiser dar uma aula, o professor de química quiser dar uma aula de química no laboratório, não pode. Se ele quiser ir na biblioteca, que 60% das escolas brasileiras, ele não vai ter biblioteca para poder levar estudante. E eu não estou falando de um laboratório de grande qualidade, um laboratório, um laboratório exemplar, um laboratório de alta tecnologia. Eu estou falando de uma biblioteca que é uma ferramenta antiga, utilizada pelo menos nas cinco últimas décadas. apenas 40% das escolas brasileiras hoje possuem laboratório. E se a gente for verificar as escolas em que tem técnico para usar o laboratório de informática, técnico para usar a biblioteca, que a gente tem quadro escolar. E se a gente for observar a quadro escolar coberta, os índices são ainda menores. A nossa aula de educação física, a grande maioria delas, se não todas, é uma aula de educação física que um professor dá a bola e vai lá, brinca, e acabou isso. Então, é um grande... O nosso ensino médio, eu diria hoje, sem medo de errar, que é um ensino médio de farsa, né? Que desagrada estudantes, professores, a comunidade acadêmica e que fica ali um jogando a culpa no outro. Muitas vezes, entram nossos pais e nossas mães nessa brincadeira de achar o culpado, ah, mas o estudante é assim porque o pai e a mãe não educam em casa, a educação tem que vir de casa. Eu até concordo com parte disso, mas a gente também tem que observar que os nossos pais e as nossas mães tiveram uma educação tão pior quanto a que nós tivemos e que eles não foram ensinados, não conseguem compreender o papel que ele tem na educação. Os nossos pais, eles acham que o papel deles é ir na nossa escola uma ou duas vezes por ano, olhar, assinar o boletim e ir embora. que esse é o papel da escola, porque a escola não absorve os pais como parte da comunidade escolar. E aí, a escola que nós somos proibidos de montar grêmio é uma escola em que o professor é proibido de se organizar em sindicato, ele pode até se organizar, mas se tiver uma assembleia do sindicato ele não tem como ir lá participar na assembleia do sindicato para colocar a opinião dele. é um modelo de escola em que o conselho escolar muitas vezes não tem a participação dos pais, da comunidade, é um modelo de escola em que o projeto político-pedagógico, quando o professor chega na escola, o projeto político-pedagógico já está montado. E que a direção, embora nós estejamos no século XXI, ela é toda indicada pelos governadores dos estados e pelos prefeitos do município. Então, onde fica a gestão democrática? Onde fica a participação? Que lugar é esse que todo mundo diz que é a nossa segunda casa e que a gente não se sente casa. Então, eu diria que enfrentamos uma crise muito grande na qualidade e no conteúdo do ensino médio. E as grandes metodologias para avaliar o conteúdo do ensino médio e o nosso aprendizado são tecnologias ineficazes. Basta dizer que, por exemplo, eu, que sou estudante do Nordeste, eu faço a mesma prova para ser avaliada que um estudante da região sul. se eu passei o ano inteiro sem ter aula de matemática, a minha prova de matemática, ela vai ser igualmente avaliada com quem passou o ano inteiro tendo aula de matemática. E não é raro isso acontecer. Tem muita escola em que passa três meses só com professor de matemática, física e química, faz ali um sistema de rotatividade. Tem dez turmas, mas só tem três professores de matemática. Então, cada turma vai ter dois meses, três meses de aula de matemática e depois vai ter que fazer o vestibular de forma igual e competir com quem teve aula daquela determinada disciplina o ano inteiro. A gente tem hoje um déficit no Brasil de cerca de 300 mil professores, na sua grande maioria, professores de física, química e matemática. e a profissão de professor hoje é uma profissão desgastante, cansativa, mal valorizada em todos os sentidos, desde o sentido financeiro que o professor tem que trabalhar em média em quatro ou cinco escolas durante a semana para poder garantir o sustento dele no final do mês com a profissão que ele escolheu seguir. Há questões de valorização mesmo no cotidiano da sala de aula, sala de aula com a custa ruim, sem laboratório, sem ferramenta, sem nenhuma oportunidade do professor diversificar, flexibilizar o currículo que ele está dando em sala de aula se ele percebe que está tendo uma dificuldade por parte dos estudantes. Então, é preciso a gente trazer essa discussão também em conjunto com os professores porque esse novo modelo de ensino médio que nós estamos nos propondo a discutir, nos propondo a implementar, ele não vai acontecer se a gente continuar tratando professor, estudantes e funcionários como partes de modelos diferentes, como segmentos diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, não existe e eu não me arriscaria a dar uma receita como se a gente faz com bolo para a reforma do ensino médio, para a gente ter um ensino médio de qualidade. Mas eu arriscaria e aí sem medo de errar a dizer qual é o ponto do bolo. Isso eu me arrisco e sem medo de errar. O ponto do bolo é nós termos uma educação construída em conjunto pela comunidade escolar, discutida pelos estudantes, pelos professores, pelos funcionários, trazer a associação de moradores também para dentro da escola, porque a associação de moradores sabe muitas vezes as dificuldades que estão trazendo os pais para dentro da escola, porque os pais também têm que fazer parte do modelo de educação que o filho está tendo e ele tem que saber também qual o papel dele dentro desse modelo de educação. Eu acho que as nossas escolas tinham que ter verdadeiros congressos escolares, congressos escolares em que fosse discutido com toda a comunidade escolar o projeto político-pedagógico, fosse eleito o grêmio da escola, fosse eleito o diretor, fosse eleito o conselho escolar e que durante o ano letivo inteiro, a base desse congresso escolar seja a base para a construção de uma nova escola. A nossa escola, para finalizar aqui, a nossa escola são escolas muitas vezes de muros cinzas, e eu acho que a gente tem que construir uma nova escola, uma nova escola que a gente possa pintar os muros cinzas, pintar os muros de verde e amarelo, construindo uma educação que possa ser a grande mola impulsionadora do novo Brasil que a gente deseja. Essa juventude que é a mesma juventude que está ocupando as ruas em defesa do novo Brasil, é a juventude que está dentro das salas de aula inquieta, porque o modelo educacional não diz respeito ao modelo que a juventude dialoga, não diz respeito à juventude. E aí muito se fala também em violência escolar. O que é a violência escolar, se também não é quando nós somos obrigados a entrar na sala de aula e nos espir do nosso gosto, nos espir da nossa identidade para vestir uma identidade que é utilizada por todo mundo através dos uniformes escolares, que todo mundo veste a mesma cor, o mesmo modelo e que tira a identidade da juventude. O que é nós passarmos o dia inteiro dentro de uma sala de aula sendo enganados porque nós não estamos aprendendo se isso também não é uma forma de violência escolar. Se também não é uma forma de violência escolar, o professor tem que passar das 7 da manhã às 10 da noite dentro da sala de aula e no final do mês não poder sequer ter o dinheiro para levar o pão para casa. Então, eu queria dizer que todos nós que somos parte de uma determinada comunidade escolar sofremos sim violência escolar e a alternativa é construir uma nova educação que seja uma mola impulsionadora para o desenvolvimento de um novo Brasil em que todos os setores façam parte dessa nova educação e possam se sentir contemplados e possam se sentir finalmente como se a escola fosse a nossa segunda casa que possam sentir que diariamente estão construídos a partir das salas de aula um novo Brasil criando novas perspectivas para a juventude criando novas formas de se fazer educação. Então, eu queria terminar aqui agradecendo ao deputado Reginaldo Lopes agradecendo a comissão pelo convite e dizer que o desafio é grande, deputado mas que a juventude e que os estudantes se apresentam como sempre se apresentaram na história do Brasil agora não tem sido diferente se apresentam como linha de frente desse exército para construir um novo ensino médio. quero agradecer aqui a bela participação da nossa presidenta dizer para ela que a comissão está com saudade de vocês querem a participação firme e decisiva de sempre dos estudantes e da juventude em especial nesse momento que nós estamos vivendo em um estado quase pré-revolucionário das massas nas ruas então é importante a gente pautar esse tema nós entendemos que esse tema é um dos mais importantes no sistema educacional brasileiro até porque você colocou muito bem a educação deve ser sistema sistêmica integrada ou seja o problema da educação ela passa por todas as etapas do zero ano da creche até a pós-graduação mas é evidente que nós temos uma etapa que você colocou com precisão onde não tem nenhum papel definido até que a LDB define sim que a educação é a etapa final o ensino médio é a etapa final da escola básica mas de fato com o tempo a educação de ensino médio se transformou numa etapa meramente intermediária de acesso à universidade portanto hoje o modelo educacional não cumpre o seu papel que está previsto na diretriz da educação brasileira portanto chegou a hora da gente conjuntamente porque também as vozes da rua estão ensinando que nós representamos e não substituímos o povo conjuntamente com as pessoas com o povo brasileiro democraticamente encontrar métodos que aproximem cada vez mais a representação indireta da representação verdadeira e direta do povo brasileiro encontrar um modelo para o nosso ensino médio então nós queremos aqui de fato agradecer a sua presença e logo após a fala da nossa vice-presidenta Ângela Guimarães do Conjugo nós vamos abrir aqui para o debate então passo a palavra para a nossa companheira Ângela Guimarães Bom, boa tarde ao deputado Reginaldo Lopes a quem eu quero fazer uma saudação especial porque essa parceria dele com os temas da juventude é uma parceria antiga é um parcerio de primeira linha de primeiro momento aqui da criação e do processo de consolidação da política de juventude relatou do nosso plano nacional de juventude que a gente espera que assim que a gente tirar aqui da fila o estatuto da juventude que está a qualquer momento para ser aprovado aqui na Câmara seja a nossa próxima pauta de mobilização saudar aqui a nossa presidenta da URBIS que pede a não ser mais secundarista mas me sinto muito bem representada nessa grande mulher essa grande lutadora também saudar o deputado Chico Lopes e todos e todas aqui dirigentes militantes membros da União Nacional dos Estudantes da URBIS que estão aqui presentes nessa audiência bom eu acredito que Manuela deu conta de um conjunto expressivo das questões que se colocam aqui a ideia nossa é trazer um pouco do que o Conselho Nacional de Juventude tem acumulado desde 2005 no seu processo de realização também das conferências nacionais de juventude todo o processo de diálogo que nós temos aí com a juventude brasileira seja ela organizada ou não vale ressaltar aqui que para juventude brasileira como um todo essa temática da educação em geral é uma temática que tem muito apelo em qualquer das pesquisas que se faça seja as pesquisas do início da década dos anos 2000 seja as pesquisas mais atuais dentre as três preocupações da juventude sempre vai ser destacado lá sempre vai ser destacado lá as preocupações em relação à educação e eu acredito que o contexto que nós estamos vivendo hoje o contexto desses grandes levantes e mobilizações e manifestações juvenis é um contexto mais que favorável para a gente conseguir aprofundar esse debate sobre a reformulação do ensino médio que eu acho que como já bem foi colocado aqui perdeu sentido é uma fase da formação educacional da juventude e uma fase numa época importante porque idealmente os jovens entre 15 e 17 anos estariam no ensino médio mas a gente sabe que essa idade acaba se prolongando um pouco mas com essa carência de sentido não joga nenhum papel na própria formação de cidadania na formação acadêmica na formação profissional dessa juventude então nós estamos nesse momento rico onde está todas as atenções da sociedade da população estão voltadas para o tema da melhoria dos serviços públicos o clamor por educação o clamor por saúde pública e de qualidade com acesso para todo mundo é um clamor que vem mobilizando muita gente então a gente coloca esse tema no sentido de que também daqui saiam apontamentos para mudanças efetivas quero saudar aqui já o trabalho dessa comissão especial que vem sendo uma comissão muito ampla muito plural fazendo audiências públicas nos estados e depois seria bom que todo mundo aqui se engajasse em participar nas audiências públicas nos seus estados porque é importante refletir isso que o Manu trouxe aqui da diversidade da realidade regional nesse leque de mudanças pelas quais o ensino médio precisa passar de âmbito mais geral a gente percebe que todos os recortes e as desigualdades sejam elas regionais sejam elas de acesso à juventude do campo e da cidade sejam elas clivagens socioeconômicas e raciais também são refletidas nos dados do ensino médio então quanto mais para o interior do Brasil nós adentramos menos se tem oferta do ensino médio quanto mais pobre essa juventude maior é a defasagem menor é a qualidade desse ensino médio que é oferecido então todas essas clivagens aí de gêneros de corraça de campo cidade as desigualdades regionais brasileiras essa grande disparidade da educação que é ofertada no ensino médio pelas entidades privadas pelas escolas privadas e pelas escolas públicas elas se refletem nesse quadro geral de desigualdade do ensino médio no país e isso é um dado que nos chama atenção porque a luz dessa realidade é que as resoluções nossas as demandas colocadas pela juventude brasileira que participou das duas conferências nacionais de juventude demanda justamente a reversão dessa situação na primeira conferência nacional de juventude mais de 50% das propostas que chegaram até nós aqui deputado depois da gente realizar todo aquele rico processo inédito ali entre os anos de 2007 e 2008 das conferências municipais estaduais até a conferência nacional quase 50% das proposições que chegaram até aqui elas batiam pé na necessidade de uma educação pública de qualidade que atenda a essa diversidade que é colocada aqui para a população brasileira que respeite inclusive legislações nacionais que já dão conta disso como as diretrizes curriculares para a educação do campo como as diretrizes para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana sobre as condições de acessibilidade sobre a educação de jovens e adultos que esse é um tema também que a gente precisa aprofundar o ensino médio que é oferecido ele não pode ser um padrão único inflexível nós temos diversos perfis de jovens hoje que demandam o ensino médio nós temos essa nova categoria do estudante quer dizer que nem é tão nova assim mas que cada vez demanda mais atenção do estado que é a categoria do estudante de trabalhador e certamente não vai ser a carga horária não vai ser o formato que é oferecido para o estudante que estuda nos turnos matutino ou vespertino que deve ser o mesmo oferecido para quem já enfrentou oito horas muitas vezes exaustivas de trabalho em ambientes precários ou em salúrgios mas que tem a demanda por ter continuidade na sua formação então a educação de jovens e adultos ela também precisa ser um tema trazido para o centro do debate a gente não pode mais tratar o estudante como se fosse o perfil único de todo mundo que acorda todo dia de manhã e vai para a sua escola e a partir dali tem suas outras atribuições uma parcela grande da nossa juventude precisa conciliar esse desejo essa necessidade por sua formação de formação educacional com também a sua demanda e a necessidade de sobrevivência então esse tema aí é um dos temas também que a gente apresenta aqui com grande ênfase a discussão sobre alguns novos projetos de educação que já vêm sendo exitosos nesse sentido de conseguir conciliar essa perspectiva queria trazer aqui a experiência do pró-jovem nas suas diversas modalidades mas com foco para o pró-jovem urbano esse programa para o Conselho Nacional de Juventude para esse novo momento da política nacional de juventude é um programa muito importante porque ele parte de uma premissa diferenciada ele não considera mais o estudante só como aquele só sobre como nas condições de aluno mas ele entende também que ali é um sujeito de múltiplos direitos e que sua sua realidade de estudante às vezes é trabalhador em situação de informalidade e sua demanda por participação cidadã tanto que o pró-jovem assentado nessas três premissas foi um programa formulado para aqueles jovens que não concluíram o ensino fundamental que abandonaram a escola por diversas motivações mas que continuavam tendo desejo de estudar então o pró-jovem se assenta no retorno do jovem à escola numa educação com a qualificação profissional inicial e com também a participação cidadã e comunitária só que além desse tripé um dos grandes diferenciais do pró-jovem é encarar o jovem como esse sujeito esse sujeito de direitos esse sujeito que ajuda também na discussão e na definição do que vai ser estudado e também no uso de novas metodologias eu acho que o Manoel explorou muito bem aqui a gente pensar o jovem do século XXI com formato de educação ainda do século XVIII a XIX é um tanto quanto um absurdo então esse jovem ele tem muito para colocar suas experiências de vida sua experiência profissional sua experiência coletiva comunitária e social também é levada em consideração assim como jovens que às vezes estão em situação em situação extrema e que a gente precisa levar em consideração na oferta dessa educação pública de qualidade para todas e todos que são os jovens em situação de privação de liberdade esse é um tema que por vezes não é trabalhado aqui mas nós sabemos que no nosso sistema carcerário brasileiro 70% dos que estão hoje em situação de privação de liberdade são jovens entre 18 a 29 anos que tiveram a sua trajetória as suas trajetórias interrompidas então são jovens que não tiveram acesso ao mínimo dos direitos e das oportunidades para ter uma trajetória de garantia de direitos de inclusão de oportunidades e esse novo ensino médio também precisa dialogar e pensar esses sujeitos que demandam também as políticas do Estado em relação ao que foi em relação ao que foi tratado aqui da nossa situação infraestrutural das escolas esse é um outro debate de fato o mundo e o Brasil dentro disso mudou muito as formas de intercâmbio de troca de conhecimento hoje estão muito mais aceleradas elas se dão em outras bases a própria comunicação hoje se dá em outros termos então a gente não pode mais ter aquela escola onde existe uma rígida autoridade onde os diretores coordenadores e professores são aqueles que tem o monopólio do saber e que os estudantes estão ali apenas como Paulo Freire já fazia a crítica como vítimas daquela educação bancária onde eles vão só receber a escola do novo tempo a escola do século XXI ela de fato precisa refletir essas novas relações hoje a única forma de acesso ao conhecimento não é mais pela sala de aula nem pelas pesquisas que os professores passam com o computador na mão com acesso à rede que ainda precisa melhorar muito em nosso Brasil e com essas trocas mais horizontais a juventude está tendo acesso a um conjunto enorme de conhecimentos então essa relação às vezes muito calcada na hierarquia das nossas escolas de poucos sujeitos que sabem e muitos que estão ali só para assimilar esse conhecimento ela não tem como ter continuidade assim como as questões mais infraestruturais das escolas só a sala de aula com um olhando para o pescoço do outro e o professor de cuspe também já não dá conta as novas tecnologias elas precisam ser realmente assimiladas no dia a dia da sala de aula novas metodologias e novas dinâmicas também eu por acaso sou professora de sociologia do ensino médio somente por acaso mas a gente percebe que só aquela circunstância do giz e do cuspe ele de fato não tem não tem condição da escola ser esse espaço esse espaço atrativo esse espaço que tenha de fato algum sentido na vida do jovem então além dessas questões quero dizer aqui também que o Conselho Nacional de Juventude teve uma oportunidade de participar recentemente em maio em maio agora de 2013 de um seminário latino-americano sobre o direito à educação faz parte da campanha latino-americana tem uma campanha tem uma sessão aqui também no Brasil a campanha nacional pelo direito à educação mas esse foi um seminário latino-americano e o que foi de curioso nesse seminário é que os diagnósticos dos países eram muito parecidos altos índices de evasão escolar então dificuldade ainda no acesso em que pese ser uma educação o ensino médio quase que universalizado claro que com diferenças muito marcantes entre alguns países não dá para comparar a situação da Colômbia com a do Brasil por exemplo não dá para comparar a situação da Argentina e do Uruguai com a situação de outros países que estão chegando a universalizar seu ensino médio agora mas sobretudo no que diz respeito a essa dificuldade ainda no acesso nas idades corretas a evasão escolar ainda muito grande e a dificuldade que acho que esse é um ponto que o Conselho Nacional de Juventude gostaria de salientar aqui a dificuldade da educação conceber o jovem como um sujeito que pode e precisa ser garantido as condições de sua participação na definição desde o modelo pedagógico até cada uma das decisões que são atinentes à escola então eu queria aqui só para finalizar salientar aqui os oito ou nove pontos aqui desse debate nesse seminário a educação tida como um direito humano fundamental e dever do Estado então o Estado como garantidor dessa educação nos diversos níveis mas sobretudo no ensino médio eu acho que a pauta do Congresso Nacional hoje é uma pauta que nos dá além de relação a isso aprovamos na semana passada os royalties do petróleo para a educação então não tem como o Estado garantir educação para todas e todos se não tiver uma fonte estável de financiamento então esse debate do financiamento também é um debate mais do que brasileiro um debate regional o debate sobre os sentidos também da educação que além de ser de ser uma educação voltada para o desenvolvimento da personalidade humana é também precisa ser uma educação voltada para a participação efetiva dessa juventude na sociedade o que nós estamos vendo aí da exclusão de vários temas nas ruas provavelmente a gente está vendo o contrário disso no interior das nossas escolas provavelmente nenhum de nós aqui ouviu falar em reforma política nas nossas escolas provavelmente nenhum de nós aqui ouviu falar da luta por uma saúde pública de qualidade nas nossas escolas então essa relação que a escola precisa ter com os grandes temas nacionais com os grandes temas de cidadania também é uma coisa muito importante um outro tema também que foi tratado esse tema da participação democrática da juventude nas escolas então o impulso eu acho que o fortalecimento das organizações propriamente estudantis então como o Manu bem falou aqui ainda existe hoje em capitais de grandes cidades do Brasil perseguição a juventude que se organiza nas escolas nos grêmios isso é um absurdo isso é um contrasenso com a nossa democracia porque uma das principais leis que foram aprovadas no Brasil no processo da sua redemocratização foi justamente a lei do grêmio livre assegurando a livre organização e participação da juventude dos estudantes nas escolas e assim como a sua livre participação a participação também nos espaços de decisão da escola eu acho que esse também é um tema que merece toda a nossa ênfase toda a nossa preocupação além desse essa relação dialógica que a escola precisa ter com a comunidade do seu entorno e com a sociedade de forma mais geral eu estou vendo que meu tempo aqui já está acabando mas para concluir de fato a gente queria trazer isso que se já é pauta dos movimentos estudantis há muitas décadas há muitas décadas a necessidade da gente dar uma sacudida nessa escola nesse modelo nessa concepção de educação que ainda é majoritária no Brasil talvez nós estejamos no melhor momento para isso no melhor momento de definir as fontes de financiamento no melhor momento de definir as concepções de educação no melhor momento de fazer esse resgate essa retomada do diálogo da nossa escola com os grandes temas nacionais e também com a inserção na sua comunidade possibilitando inclusive que a sua comunidade participe das decisões afetas dessa escola então queria deixar aqui um pouco dos debates que o Conselho Nacional de Juventude vem fazendo um pouco do que é refletido no nosso processo de conferências nacionais e desde já convidar vocês para um seminário que o Conselho vai fazer em parceria aqui com a comissão no próximo dia 17 de julho cujo objetivo é reunir e aprofundar aí esses aportes para subsidiar aí o relatório final da comissão para que aponte para o ensino médio desse novo século XXI para o ensino médio antenado aí com as demandas da juventude e do desenvolvimento nacional e da cidadania brasileira que estão muito bem expostos aí nas ruas com essas manifestações dos últimos tempos muito obrigada obrigado obrigado Angela pela bela contribuição vamos abrir aqui para o deputado Chico Lopes depois eu quero aqui combinar com nossos convidados aqui de honra permitir também a participação então vamos aqui combinar umas cinco intervenções então queria pedir o secretário Rubinho que pudesse depois pudesse quem deseja utilizar a palavra pudesse manifestar aí o Rubinho nosso secretário que vai estar pegando Rubinho vai estar pegando o nome para que a gente possa garantir que é intervenção do nosso plenário então com a palavra deputado Chico Lopes obrigado senhor presidente quero parabenizar a iniciativa da nossa comissão de convidar as lideranças que realmente conhece não só conhece como estão participando do processo do ensino médio e a intervenção de várias pessoas que vão ajudar a gente nessa comissão queria parabenizar a Manuela Braga presidente da UPE pela sua intervenção seus conhecimentos tão jovem mas com muita profundidade no assunto que fala também a Ângela de Marans além de conhecer fala com entusiasta que a gente fica com vontade de querer que a comissão já seja reunião seja amanhã queria parabenizar a UNA e todos aqui presentes evidentemente que um velho na idade velho na profissão tenho quase 50 anos de professor e comecei com um inspetor de aluno estou um menino já estou começando a dar trabalho na sala foi aluno inspetor e professor da escola comercial do SENAC e acho que as colocações da jovem são pertinentes agora a educação tem uma coisa boa com menos de 10 anos você não sabe o resultado se foi bom ou ruim porque a universalização do ensino no Brasil nós podemos dizer que ainda estamos muito pouco tempo porque os colégios famosos como os liceus liceu do Ceará Dom Pedro II do Rio de Janeiro e assim vai ali tinha apenas a elite da cidade elite da classe média e média alta eram bons colégios mas os professores ganhavam igual dos embargadores ou coisa parecida muitos deles deixavam as suas profissões que fizeram como médico como engenheiro e se colocavam no magistério porque o salário era convidativo e a respeitabilidade na sociedade ainda era maior outra nós tivemos dentro de cada período no período assim diria se for na história da educação brasileira o desenvolvimento desse país se deu através dessas grandes escolas como escola normal Justine de Serpa que tem 140 anos liceu do Ceará 150 e queria chamar a atenção que nós temos um julgamento porque a escola pública é ruim e a escola privada que é boa eu diria que tem escola ruim na pública tem escola boa na pública e vice-versa também nas privadas porque quando se fala escola pública nós tomamos por base algumas escolas do interior algumas escolas de subúrbio mas quando você vai olhar no grosso modo a escola militar é ruim a escola militar é ruim ou item as universidades federais o Cefete etc não e são federais algumas escolas públicas estaduais agora será que toda escola privada é boa só porque é privada eu acho que também não agora o interior o interior sofre um processo do orçamento da prefeitura não aguentar também essa carga é preciso que o governo federal já começou com o Fundeb e etc e tal mas luta dos militantes professores e pessoas que gostam da educação que foi avançando nesse sentido e nesse sentido acho que agora nós conseguimos como você ressaltou a senhora senhorita Manuela da grande luta da UNE da UBS da sociedade pelo pré-sal ser para a educação 10% para do PIB tudo isso é muito importante agora nós temos o problema seguinte um país tamanho continental não pode ser um currículo único pode ter o currículo básico mas dando liberdade de cada região é sei quem conhece o Pará só o Pará por si só dá para a gente fazer uma conferência para discutir sobre educação municípios que tem seu distrito com 300 quilômetros de distância Melcar de Marabá então é um país que pelo tamanho da sua riqueza e da sua necessidade uma escola que é bom para São Paulo talvez não seja bom para Manaus ou para algum interior do Amazônia e isso essa responsabilidade da gente pensar é grande e quando a Angela coloca a obrigação dos grêmios diretor de escola pública quer ver falar do cão da cruz e não quer falar nisso e a lei federal obriga e a lei federal essa é a lei do nosso camarada Aldo que mas antes não tinha lei e funcionava também os grandes movimentos antes de 64 passaram pelas os grêmios estudantes como do liceu do ceará e tantos outros e pela unha e pela ubs então nesse sentido é bom que a gente se preocupe porque quando você coloca que essa questão professor aluno e sociedade não se entendem até porque o rebaixamento político da sociedade é um fato comprovado se meteu na educação que a gente estudar para ficar rico ter bom emprego etc não se preocupar que é para a formação da cidadania etc etc tal essa que é a questão mais fundamental porque qualquer país que se preze se preocupa com sua juventude com a suventude e o seu futuro portanto como eu tenho já um compromisso aqui com o Fisca Pecuária lá no planejamento quero dizer que a contribuição de vocês nós vamos ler reler sistematizar e tenho certeza que vamos fazer o melhor possível para apresentar uma proposta ao governo e uma reforma no ensino médio porque você sai do termino no ensino médio e pergunta o que eu sou o que eu sou o que eu sei o que eu sei o que eu vou ser o que eu vou ser e a resposta também não sei obrigado nós recebemos aqui obrigado deputado Chico Lopes pedido de intervenção garantimos aqui cinco inscrições primeira é Tauan Fernandes segundo Tiago terceiro Thais quarta glória e quinta do aberto só para colocar um pouco aqui quais são os eixos que nós estamos trabalhando nos seminários estaduais que a comissão está organizando em conjunto com o concede o conselho nacional de secretários estaduais de educação nós estamos trabalhando com nove mesas de debate a primeira mesa é esta questão do currículo nacional a ideia do núcleo duro do ensino médio e a partir dele um currículo nacional comum mas também discutindo o conteúdo nacional dessas áreas do conhecimento ou seja é importante ter um um currículo nacional comum mas é importante também definir um pouco o conteúdo dessas áreas do conhecimento para o país e aí permitir evidente um debate sobre o que a Manuela chamou aqui de um ensino médio diferenciado um ensino médio flexível onde aí de acordo as realidades as comunidades quilombolas ribeirinhas a comunidade indígena e as diferenças rural, urbana camponesa se pudesse evidente encontrar aí as suas matérias mais optativas né também estamos trabalhando a questão da é isso que eu chamei de formação inicial continuada de professores para o ensino médio né currículo mínimo para a formação dos professores de ensino médio recrutamento processo seletivo e carreira ou seja esse é um outro eixo também é como nós temos no Brasil um processo de formação dos nossos educadores na licenciatura que é entre aspas disfarçado de bacharelato não tem no Brasil uma formação voltada para a licenciatura né então não dá para mudar deslocar o ensino por disciplina e passar para o área do conhecimento se agindo mudar também nas universidades nas escolas de educação o projeto pedagógico de formação do nosso docente e garantir uma formação continuada e permanente evidente o mundo muda né talvez nós temos professores analógicos para o mundo digital não é isso para os estudantes digital como dizem que nós temos um parlamento analógico para uma massa digital né então não dá muito certo a compreensão das mudanças né carreira também né uma carreira o deputado Chico Lopes colocou muito bem né além do reconhecimento do ponto de vista da sua remuneração o status né que era ser professor como recuperar né talvez nós temos que ter um grande pacto federativo sim no Brasil mas não pacto entre Estado entre entes abstratos entre municípios mas pacto entre as temáticas que o povo está solicitando mudanças mais rápidas mais direitos como saúde como educação ter uma carreira nacional né que valoriza o educador do ponto de vista também da remuneração e de toda a carreira né não é normal um professor ter mil alunos dia é evidente que esse professor vai ter mais relação afetiva com a disciplina do que com o aluno ele não consegue decorar mil nomes né então se ele cumprir o conteúdo ele está feliz né ele não fica feliz porque o aluno aprendeu nem dá tempo de perceber se o aluno realmente aprendeu ou não né porque nem sequer sabe o nome desse aluno então evidente dedicação exclusiva né as universidades nós temos dedicação exclusiva o aluno o professor hoje o ensino médio é três três duas ou quatro escolas diferentes para compor uma remuneração formação dos gestores também né no Brasil a gente avalia um diretor porque ele pintou a sala né porque ele pintou o corredor né porque ele trocou o piso né porque ele fez obra é como se ele fosse um prefeito né não porque ele tem uma gestão pedagógica né nós temos que separar gestão administrativa e gestão pedagógica alguém sempre tem que ser diretor para se dedicar que de fato o aluno está aprendendo no dia a dia né e absorvendo e tal isso também é um tema que nós queremos discutir outro tema é a integração do ensino propedeutico com o ensino tecnológico ou seja quais são os três modelos que existem no mundo um ensino médico propedeutico não é isso encicloprede conhecimento geral isso que nós temos hoje né ou nem a propedeutico nós temos encicloprede ou um ensino médio só profissionalizante tecnológico como já tivemos no passado ou um ensino médio que integra a parte propedeutica com a parte tecnológica é os três modelos né acho que não tem mais nenhum né nenhuma outra invenção então qual é a reforma o que os alunos esperam façamos isso de maneira integrada fazemos isso nos dois primeiros anos separando a parte propedeutica depois só a parte tecnológica e permitindo que o aluno faça o caminho de volta se ele optou pelo propedeutico ele pode voltar e terminar um ano no tecnológico ou vice-versa ele optou pelo tecnológico para voltar para o propedeutico para aprofundar os conhecimentos comuns do currículo nacional e depois ir para a universidade ou para o mundo do trabalho então isso é um outro tema que nós estamos trabalhando né e aí é conhecer as experiências né da rede federal de ensino tecnológico que é uma proposta que a gente chama integral integrada né essa é a parte a experiência do CFES e da rede de estudo federal tem a questão do sistema S o Pronatec avaliar toda essa questão tem uma 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 quarta um quarto item condição de oferta do ensino médio né ensino médio é assim noturno isso é um debate também né 87% parece que é quase 80% são ofertados o ensino médio é ofertado noturno noturno e só 12,5% desses jovens trabalham então tem que avaliar se realmente é nós precisamos ofertar o ensino médio no período noturno e ofertando qual deve ser a diferenciação para um público trabalhador como é que deve ser a carga horária isso né o Brasil tem condição de disputar esses jogos no mercado de trabalho por exemplo né o Brasil tem condição de dar assistência estudantil ao ensino médio acho que sim ou não né será que o aluno do ensino médio tem direito a bolsa de iniciação científica a bolsa de iniciação ao mundo do trabalho a atividades na escola né a monitorias será que isso não é mais atraente do que o mundo do trabalho precarizado imaturo que o jovem se insere aos 15 anos aos 16 que aí estou falando de estudantes regular idade séria não estou falando estudantes fora da idade séria isso é um debate né eu costumo brincar que o ensino médio está tão ruim tão desinteressante que a única coisa boa é estudar à noite para dar uma paquerada o resto não serve então é por isso que tem tanta aluna no ensino noturno né que vale a pena também né então estou aqui só pontuando é eu falei já do currículo né aí não queremos discutir essa questão do currículo que está aqui colocado né que é um outro eixo que nós estamos debatendo avaliação né sistema de avaliações desse instrumento do ensino médio né o MEC INEP o MEC IDEB SAEB ENEM o ENEM deve ser avaliação do ensino médio né transformar o ENEM na prova final na avaliação individual ele quase na verdade com a política de cotas ele é uma avaliação do ensino médio é não só do estudante como da escola pública né em tese vai se tornar né então é um debate a infraestrutura que foi colocada aqui pelas nossas duas convidadas né escolas a Manuela mandou pintar os muros eu proponho a Manuela tirar os muros por que que prédio público tem que ter muro não sei em Bogotá tem uma experiência interessante era a capital mais violenta do mundo em três anos ela passou pra quadragésima e a primeira iniciativa foi iluminação institucionalidade nos bairros pobres e iluminação de muro então eu acho que não devia ter muro nenhuma escola nenhum patrimônio público né acho que daria um novo despertar de consciência que é realmente público né mas tô brincando só pra fazer essa provocação quando ela falou em muro é porque geralmente a escola é tão fechada que ela não consegue sair dos muros ao encontro das pessoas da comunidade ela fala mais ali no sentido de integrar a comunidade a escola a escola a comunidade que é outro problema ela colocou muito bem como de fato toda aldeia a favor da educação tema né que é antigo das tribos como é que envolve aí as comunidades os familiares os pais o entorno que é fundamental o processo de aprendizado aqui é outro eixo nosso escola e comunidade né diversidade violência na escola segurança envolvimento da família porque agora tudo virou violência né a vez em disciplina é mais fácil tratar com violência é mais fácil a escola expulsar do que acolher então esse também é um tema que a gente tem que abordar e o último a gente nem estava foi entrou vamos dizer assim no final depois de várias audiências aqui mas que de fato hoje nós entendemos que tem um papel importantíssimo de consolidação de uma grande nação o papel da língua estrangeira no ensino médio queria fazer esse debate também como é que é isso né tendo em vista aí né a luta para a gente entrar na era da sociedade do conhecimento os desafios estão colocados fazer a transferência de um país intensivo de mão de obra para um país de base tecnológica como aplicar as pesquisas né puras e aplicadas como é que é isso né qual o papel que deve jogar no ensino médio essa questão da língua estrangeira então o Brasil ou ciências sem fronteiras não é isso também né as pessoas falam assim ah mas nós não temos jovens com habilidade nas línguas pô nós temos um programa vamos resolver outro problema né como é que é isso isso não é um problema um problema bom de resolver né o que eu conheço do resultado do programa ninguém voltou para casa por dificuldade de língua pelo contrário tiveram ótimo desempenho então como também a partir de um programa extremamente importante que vai projetar a nossa universidade a nossa pesquisa vai internacionalizar a nossa universidade com o mundo como é que deve ser tratado então esses são os novos ritos e o Manu Ângela que nós estamos pautando para os debates regionais e que também orienta aqui a nossa reforma né pactuada com todos os secretários estaduais de educação que tem entre aspas e o poder constitucional e a responsabilidade da gestão do ensino médio mas também junto com o MEC com o nosso ministro Luiz Mercadante com o nosso secretário nacional de escola educação básica Romeu Caputo e queremos também agora debater com o que é mais importante que é ouvir a opinião dos nossos jovens né eu quero ver se a gente consegue aí promover alguns encontros que seria interessante né fazer uma rodada de debate com quem está cursando o nono ano que vai entrar com quem está cursando o primeiro que entrou né com quem vai sair do ensino médio para entender né para ter uma uma experiência aí mais próxima com a nossa virtude então até isso são os eixos que estão colocados eu quero que passasse a palavra para Tauan Fernandes por cinco minutos cinco minutos primeiro boa tarde saudar a mesa deputado Reginaldo Lopes nossa presidenta Manuela Braga sua vice-presidenta Angela Guimarães já foi dado de forma bastante completa aqui mais ou menos a ideia da reforma do ensino médio queria aqui concordar com várias coisas mas principalmente olhar sobre outros pontos de vista diversas outras como por exemplo a mudança que é falada aqui quando o deputado fala da mudança entre a gente enxergar a mistura do ensino propedeutico com o ensino tecnológico talvez falar de ensino propedeutico e falar de ensino tecnológico seja geral demais para poder a gente definir se a gente tem só três opções mesmo talvez só propedeutico tenha várias encaminhamentos várias deliberações que a gente possa debater a mistura dos dois a mesma coisa então a gente precisa ir a chegar num conceito que na minha opinião é a mistura do propedeutico com tecnológico afinal de contas é necessário esse conhecimento enciclopédico é necessário esse conhecimento acadêmico mas vinculado principalmente porque esse ensino se veja inserido na vida real do estudante a primeira coisa que a escola hoje o estudante ele vai para a escola sem a mínima perspectiva de utilizar aquilo na vida real dele não sendo vestibular porque a verdade foi bem verdade que foi falado aqui que o ensino médio na verdade é um grande preparatório para o vestibular quando não deveria ser quando o ensino médio deveria ser na verdade a principal etapa da vida acadêmica do estudante e e misturar também com o ensino tecnológico com o ensino tecnológico principalmente que não seja só de apertar parafuso que a gente vê por aí às vezes é a difusão é a miopia de enxergar o ensino tecnológico como se fosse somente aquele aquele ensino profissionalizante batido do que o cabo aprende a usar o computador ele aprende a usar a furadeira ele aprende a usar enfim então a gente precisa de ensino que seja integrado que seja visto na vida real do estudante principalmente eu acho que o ensino que seja emancipador porque não adianta a gente educar ensinar nossos jovens simplesmente para a vida do trabalho para a vida profissionalizante essa não é a função da escola pelo menos não deveria ser nem a função da escola nem a função da universidade apenas para o ensino profissionalizante apenas para o mercado de trabalho mas principalmente para que a gente forme cidadãos cada vez mais críticos cada vez mais que tenham conhecimento geral da sociedade que possam ter oportunidade de vislumbrar outras áreas do conhecimento porque se é no ensino público que falta ensinamento de exatas como física química matemática é no ensino privado por um erro de currículo mesmo que falta ensino avançado de filosofia ensino avançado de sociologia por muitas vezes a nossa educação é voltada para um lado a nossa educação tem opinião não deixa o estudante pensar então isso também é pautar que a nossa educação básica seja emancipadora e para a ordem do dia eu acredito que principalmente eu acho que o Enem já foi uma mudança grande na concepção do ensino médio principalmente porque o ensino médio brasileiro é pautado na entrada do ensino público e aí eu acho que o principal motivo e aí se colocar sobre outro ponto de vista que o deputado Chico Lopes falou que é sim a inversão de prioridades existe a inversão da lógica existe que o ensino público hoje no ensino médio ele é visto como péssima qualidade o ensino privado ele é visto como boa qualidade e no ensino superior isso inverte isso porque a nossa universidade pública foi construída de um jeito a nossa escola pública foi construída de outro a universidade pública brasileira ela foi construída para as elites brasileiras a escola pública não então o que acontece hoje é que apesar claro existem diversas exceções aqui a gente pode falar dos colégios de aplicação pelo país inteiro pode falar dos colégios militar até dos próprios IFs dos institutos federais mas em sua grande maioria o ensino público hoje no ensino médio ele é tido como de péssima qualidade tanto é que 75% da nossa universidade pública ela vem do ensino privado tanto é que há essa inversão de valor quantitativamente na vida real de cada estudante então o que acontece é que o ENEM ele buscou tentar resolver essa contradição de que o vestibular ele saísse de um puro e simples decoreba para que a gente tivesse de novo um ensino médio a serviço da entrada do ensino superior mas que a gente pudesse nesse funil que é o vestibular concluir nesse funil que é o vestibular a gente ter pelo menos concepções mais avançadas então está aí uma prova mais contextualizada uma prova que leva em consideração mais interpretação de texto mas eu acho que é uma mudança muito superficial para o que a gente quer fazer com o ensino médio brasileiro é como o Manu disse o ENEM e o ensino médio próprio que não enxerga as divisões regionais eu também sou pernambucano como o Manu e também enxergo muito nisso que apesar da gente tentar conseguir tentar chegar a um padrão de qualidade que é muito debatido hoje no plano nacional da educação por exemplo a gente não consegue chegar a noção do que seria esse currículo nacional até porque eu acho que ele não exista não existe o currículo nacional não existe uma aula de história nacional não existe uma aula de geografia nacional então colocados são diversos desafios desse país continental que é o Brasil mas eu principalmente valorizo o espaço de audiência pública de discussão sobre o novo ensino médio valorizar também o que está chegando a segunda conferência nacional de educação para que a gente consiga cada vez mais formular políticas educacionais e consiga transformar de vez a educação no nosso país segundo orador Iago falei Tiago mas é Iago bom eu fiz algumas anotações aqui de algumas questões que eu acho que são plenamente confiáveis de se discutir nesse momento é um momento importante mas um um momento também que se deve ter uma extrema cautela por ser um momento decisivo e que vai dar alguns rumos para a educação que precisam ser os rumos corretos então a gente traz algumas preocupações a primeira das coisas que eu gostaria de tocar é que eu sou estudante de licenciatura e eu vivencio na realidade uma crise nos cursos de licenciatura na formação de professores e aí eu acho que é dialético nesse sentido porque a gente começa a falar a minha fala vai se iniciar a falar do ensino médio começando pelo ensino superior porque a partir do momento em que você tem esse problema com a formação dos professores a gente talvez não seja tão fácil assim conseguir solucionar os problemas do ensino básico na minha universidade que é a Federal de Goiás nós temos 600 vagas ociosas em cursos de licenciatura e aí eu pego como exemplo um programa que o próprio deputado citou que é o Ciências Sem Fronteiras lá na nossa universidade a gente brinca a gente diz que é ciências com fronteiras porque os cursos de licenciatura não tem cursos que são de fundamental importância nesse momento e não tem programas tem programas limitadíssimos de bolsas de pesquisa e sequer tem programas de intercâmbio então a gente não nega a importância do desenvolvimento tecnológico científico mas é preciso notar que há alguns anos nós estamos esquecendo dos cursos de formação humanística e de professores então continuando a minha fala quando a gente fala em escola pública em escola privada e aí eu faço uma defesa da escola pública porque no meu ponto de vista o problema não é a escola pública em si é a forma de gestão porque se a gente entender além do histórico que o próprio Itaúma fez para quem as escolas públicas foram construídas a gente entende por exemplo que as escolas públicas ao serem deixadas sob gestão de estados e municípios isso cria um problema porque as escolas que hoje a gente utiliza como modelos de qualidade são as escolas federais então a gente precisa pensar também e ter uma análise e um olhar sobre os modelos das escolas federais eu fui aluno de uma escola de aplicação também em Goiânia onde é notável a diferença entre as escolas municipais e estaduais e as escolas de modelo federal e aí a escola privada não é que a escola privada ela tem mais qualidade é porque ela tem um modelo que se aplica mais ao modelo tecnicista do vestibular então logo ela dá um maior índice de aprovação o que para a propaganda para a propaganda da mercantilização da educação é muito bom e aí isso gera uma ilusão de qualidade mas eu acredito que é através da escola pública que nós vamos conseguir fazer essa revolução no ensino médio um minuto e aí essa revolução no ensino médio ela precisa ser feita através da rediscussão de modelos pedagógicos de modelos pedagógicos de novos paradigmas das escolas porque não é tão simples assim a gente discutir ensino básico ao discutir por exemplo qual é o papel do professor qual é o papel do aluno mas qual é o modelo pedagógico qual é o paradigma que está instaurado na nossa educação porque para que e como nós estamos preparando nossos alunos nós estamos preparando nossos alunos para através de uma educação tecnicista através de uma educação que prepara o aluno para o vestibular ou nós queremos travar essa essa batalha pela educação do ponto de vista crítico social do desenvolvimento social crítico na nossa sociedade e aí eu encerro colocando em questão também um ponto que é polêmico e que nós abrimos muito essa discussão também lá na nossa universidade que é sobre a dissolução das matérias do ensino médio entre ciências humanas ciências da natureza e linguagens até que ponto isso pode ser positivo até que ponto você retirar as especificidades das matérias em benefício de uma tal multidisciplinariedade que ainda está meio flutuante assim do nosso ponto de vista a gente perde a especificidade das matérias os seus caráteres específicos de formação humana até que ponto essa dissolução e essa junção podem ser positivas para a formação crítica do aluno e até que ponto isso serve a um outro tipo de formação que é justamente o tipo de formação que nós estamos tentando reconstruir então é mais ou menos isso que eu queria falar é muita coisa mas acho que centra mais ou menos nesse eixo obrigado obrigado Iago Motãovão é isso a próxima melhor dizendo Thaís Carneiro Boa tarde pessoal sou a Thaís sou diretora da UBS sou do Pará e queria começar a minha fala dizendo que eu acho na minha visão hoje o ensino médio na maioria dos que estão aqui é o nível de ensino que é a sucata da educação brasileira nós temos avançado nos últimos anos principalmente largos passos no ensino superior e no ensino técnico por exemplo não tanto no ensino fundamental mas temos avançado no ensino básico e o ensino médio ele é o único que cada dia mais ele piora é um desgaste que nós temos vivido que os estudantes que essa educação transitória ali esse nível ele está vivendo e eu acho que não dá para a gente pensar uma reformulação para esse nível de ensino se a gente não pensar que essa reformulação ela tem que ter um caráter estruturante que a gente não der assim como nós a maioria tem uma crítica de que poxa não dá para ter o ensino médio que seja apenas ali a transição não dá para a gente também querer por exemplo pensar o ensino médio que seja tecnológico apenas entendeu e aí é pensar o seu caráter antes de a gente começar a pensar o seu caráter enquanto direcionador ali daquelas pessoas que estão fazendo ele porque essas pessoas vão estar fazendo a sociedade a partir daí eu acho que nós temos que pensar a pedagogia principalmente pelo viés da cidadania e aí a constatação de que nós temos hoje quase não temos 10 milhões de estudantes de ensino médio nós temos quase 10 milhões de estudantes de ensino médio e nós não vamos num período nem de médio prazo conseguir inserir uma grande parcela desses 8 milhões e poucos na universidade a gente tem que pensar não só que esse ensino médio tem que ter um caráter paliativo no que se respeita ao mercado de trabalho e tudo mais mas de que ele tem que cumprir junto com principalmente o ensino básico porque isso também não podemos jogar para o ensino médio todos os desafios que que é o processo educacional inteiro da vida da pessoa do cidadão que vai cumprir totalmente nós temos que pensar que esse cara tem um antipador porque hoje nós não conseguimos formar nós não conseguimos na verdade as pessoas saem do ensino médio elas não saem nem para a universidade ou só a maioria e não conseguem sair formados como cidadãos quer dizer e aí quando fala cidadania eu não falo só no aspecto do exercício do gozo dos seus direitos por exemplo a questão da implantação do grêmio e tudo mais que é uma das problemáticas que nós da União Brasileira dos Estudantes e da União Brasileira se identificamos muito latente hoje mais do que nunca após mais de 25 anos da lei do grêmio livre nós temos por exemplo estados como São Paulo e o Pará que é o meu estado onde os estudantes são organizados nas entidades de desenvolvimento estudantil são chamadas de vagabundos por gestores estaduais onde é impedida a implantação a criação de grêmios nas escolas que é o verdadeiro é nascer ali da vida da cidadania na vida das pessoas é o primeiro contato com a democracia participativa com alguma forma de organização que os cidadãos têm e aí pensando exatamente essa questão da vivência da experiência eu queria também estar chamando atenção para a questão da territorialidade que a gente não vai em conta considerando que nós temos um país nós temos vários países dentro de um país e aí eu falo do Pará como o deputado Chico Lopes já tinha mencionado que é o meu estado um estado por exemplo onde nós não conseguimos universalizar o ensino o ensino básico no Brasil e aí eu uso o exemplo do meu estado que é da onde eu parto mas isso é uma realidade em muitos locais principalmente nas regiões mais pobres no norte e no nordeste quer dizer nós não universalizamos o ensino básico nós temos consequentemente não universalizamos o ensino médio nós temos pasmem nós temos realidade de municípios onde estudantes precisam sair do seu município para ir para outro porque não tem uma escola de ensino médio a minha cidade que está chegando a 100 mil habitantes por esse ano a gente tem uma escola apenas de ensino médio quer dizer você não tem uma super lotação você tem uma IP uma mega lotação um minuto a isso e aí pensar a questão do financiamento da educação e da gestão é muito importante nesse sentido porque hoje não sabemos que o problema da educação brasileira não é não é unicamente de quantidade de dinheiro de investimento é também de gestão principalmente no ensino médio você tem uma maioria uma uma um montante federal que é repassado dos estados que na verdade tem uma diferença absurda entre o governo federal mandar o dinheiro e esse dinheiro chegar lá na escola lá no interior lá na realidade e conseguir mudar essa realidade então a gente tem que pensar uma mecanismos para melhorar a gestão e o próprio financiamento do ensino médio além de que eu acho que algo fundamental nós pensávamos nesse momento em tanto a gente debate assistente no Brasil como o próprio deputado já havia mencionado aí nessa última fala que o estudante de ensino médio não diferente do estudante de ensino superior ele que está ali numa numa idade em que a maioria deles precisam trabalhar a maioria de nós precisamos trabalhar é preciso ser garantido a nossa permanência não basta apenas entrar é preciso é preciso continuar na escola e aí a questão do preço justo da tarifa dos ônibus a questão do próprio ensino no campo ela é fundamental porque você tem a nossa realidade brasileira hoje do campo a cidade é de enfim o estudante para conseguir chegar à escola considerando que nós não temos que ela não está perto do estudante ele vive uma jornada na verdade só para concluir queria dizer que a educação o ensino médio que nós no movimento estudante pensamos ele não deve ter um caráter incubador quer dizer nós não nós não queremos não só o ensino médio como não queremos uma educação que venha nos nos determinar que venha nos nos limitar a a a seguir em caminhos que que o sistema que que o próprio Brasil pense pra gente né que ela precisa ser acima de tudo emancipadora e aí o ensino médio principalmente pois está por ter uma maioria de jovens ali estudando é decisivo pra isso né pra gente pensar esse Brasil essa educação que a gente quer é isso obrigado Thaís a próxima oradora é Glória Silva não sei se ela está presente senão vou alternar aqui pelo Odalberto depois volto pra Glória a palavra Odalberto Glória está então pela ordem Glória boa tarde meu nome é Glória eu estudo no Elefante Branco eu sou aluna do Elefante Branco é acompanho o Grêmio da minha escola e também faço parte de um Grêmio de é um coletivo de Grêmios da de Brasília e a realidade que que eu escuto assim dos outros Grêmios é a mesma em todas as escolas que é o Grêmio enfrenta muita dificuldade pra puxar projetos dentro da escola é sem ser só dentro de uma sala de aula como não conseguimos às vezes tirar os alunos pra ir no museu os alunos pra ir no no Jardim Botânico e a única coisa que a gente escuta dos professores é que não não há tempo pros alunos é pra gente sair de fora das escolas e também deixa eu ver o que mais eu posso falar a nossa escola hoje em dia as escolas de Brasília tem muita dificuldade pra gente conseguir tirar os alunos de dentro da escola porque eles ficam com aquele pensamento de que a aula é só com o professor eu só posso aprender com o professor não posso aprender fora da escola tá aí eu tô levando pra falar o último orador é Adalberto boa tarde a todos meu nome é Adalberto sou diretor da UBS de Goiás e começar a saudar bastante essa reunião acho que é aqui que a gente a gente já iniciou nas ruas primeiro saudar todo mundo que nunca dormiu essas pessoas que estão aqui são as pessoas que nunca dormiram e que saudam as pessoas que estão acordando agora nas grandes mobilizações que estão acontecendo por todo o país mobilizações essas que são mobilizações de lutas que são mobilizações dos anseios brasileiros e eu acho que é até difícil falar depois da Manuela da Angela do deputado mas a gente contemplar que tudo isso que foi falado principalmente no financiamento financiamento esse que vem junto com o SEDU PIP para Educação que vem junto com 50% do Fundo Social e que vem junto com 70% 75% dos Reuters é esse financiamento por exemplo que vai garantir as grandes reformas da educação brasileira do ensino médio do ensino técnico inclusive do ensino superior e quando a gente fala isso também a gente fala de uma das das grandes participações que contribui muito para a participação da construção da opinião inclusive do estudante na escola é as funções das PPP as políticas planos políticos pedagógicos que hoje são executados de forma aleatória praticamente nos colégios não sei se a palavra seria essa mas a gente costuma utilizar de exemplos em Goiás que escolas com excelentes planos políticos pedagógicos mas que na sua execução por exemplo não cumprem a risca o que está garantido naquele plano político pedagógico inclusive a participação na construção desse plano político pedagógico que é o que constrói todo o ano letivo é uma participação que não é feita conjuntamente com os estudantes é uma participação que não é feita conjuntamente com os funcionários e muito menos dificilmente com os professores então cobrar de uma fiscalização muito maior na construção dessa BPJ seja uma construção igualitária em todos os segmentos da educação e que seja uma construção que realmente seja cumprida no decorrer do ano que não fica só no papelzinho nos grandes planos bonitos é o que vai garantir realmente a reforma educacional no país e depois de falar tudo isso a gente também tem que pensar como é que o estudante vai para a escola então pontuar uma das grandes bandeiras que inclusive eu não sei dessas grandes mobilizações é pautar o passo de estudantil passar o passo de estudantil porque é inadmissível hoje o estudante ter que pagar para ir estudar é inadmissível hoje a gente ter cerca de 20% dos alunos hoje que iniciam o ensino médio é vado na escola porque não consegue chegar na sala de aula eu acho que essa garantia tem que vir sim do investimento tem que vir sim através desses investimentos da educação e desses financiamentos já colocados e que estão sendo votados aí no dia e que é a pauta a pauta do dia é o passo de estudantil a pauta do dia é a reforma educacional a pauta do dia é o ensino médio para a gente realmente transformar a educação no país seguir manhãs e rumos de manhãs de história e socialismo obrigado quero perguntar aos deputados que querem fazer outra palavra do Alenso presidente só agradecer a oportunidade de saudar a condução dos seus trabalhos aí na comissão saudar a Manuela e a Ângela e a rigor eu vim aqui hoje e ouvi a intervenção dos representantes do movimento de juventude obrigado presidente obrigado deputado Afonso Florens senhor presidente na verdade eu me interessei em poder vir aqui escutar pelo menos parte do que eu escutei quero parabenizar a vossa excelência e a todos que acompanham essa comissão que com certeza através de debates como esse a gente vai chegar a um bom resultado com informações muito importantes eu sou do estado do Amazonas e eu gosto da ideia de que não tem ensino universal numa nação tão diversificada acho que essa questão de que cada região tem sua particularidade cada estado tem sua particularidade porque não dizer tem estados até que tem várias particularidades dentro deles imagine a vossa excelência estado do Amazonas com um milhão e meio de metros de quilômetros quadrados todo o nordeste dentro daquele estado e a gente tem que lidar com situações bastante diversas e sem poder tratar isso como realmente deve ser tratado portanto quero parabenizar todos os expositores a todos os jovens aqui presentes e dizer que o Brasil realmente precisa dessa mudança e a mudança vem das ruas como está vindo e vem principalmente dos estudantes que estão colocando pela primeira vez na minha forma de pensar estou aqui há 14 anos de forma muito contundente e muito bem debatida e nos locais adequados o que eles pensam e o que eles querem da educação no futuro parabéns a vossa excelência então vou passar aqui para a mesa mas antes quero que também a partir das intervenções dos nossos jovens estudantes primeiro dizer que pela média das intervenções eu diria que a proposta de debate para os seminários para o seminário nacional e um pouco os eixos tratados durante esse um ano aqui na comissão tem consonância com as intervenções sempre positivo uma o Itaúan colocou muito bem uma preocupação de uma escola mais uma educação mais cidadã mais holística mais transversal nós estamos na lógica da horizontal mas sem verticalização multidisciplinar na lógica não de diminuir disciplina mas de dar novas dimensões as disciplinas eu acho que isso é um grande desafio fazer conexões entre a física entre a química entre as matérias entre a ciência eu acho que isso que é o grande desafio emancipadora inclusiva então acho que é um pouco que foi colocado que não é hoje a realidade do ensino médio longe não é a realidade também concordar que de fato no passado a escola pública que era só para os ricos tinha uma excelente qualidade depois que ela foi e graças a força do povo e as legislações hoje ela é universal ela perdeu qualidade por isso que o povo está na rua não é pedindo menos status choque de gestão está pedindo mais mais estado não é isso acho que o que o povo pede é mais representatividade de qualidade mais direitos não é isso então mais estado então acho que essa é a luta para ampliar o tamanho isso no sentido que as escolas públicas a educação é universal e também tem que ser de qualidade então esse é o desafio de buscar a qualidade por isso que um projeto político pedagógico correto dará e vai ao encontro dessas reivindicações também Iago coloca aqui essa questão da licenciatura no Brasil faltam hoje 300 mil professores não é isso é a demanda do Brasil na área de física na área de química na área de biologia matemática tanto que os institutos tem uma tarefa de ofertar aí nessa rede de mais 600 campos que foram construídos nesses 10 anos do governo Lula e Dilma é uma tarefa de ofertar 20% do seu conjunto de alunos e atender a demanda das licenciaturas e também ser um espaço permanente de formação agora é evidente que tem que mudar tem que ter coragem eu estive na Universidade Federal Júlio de Fora debatendo a questão da reformulação do ensino médio a direção da escola de educação falou hoje não a gente está 30 anos consegue mudar uma disciplina mudar para o eixo de conhecimento eu acho mas como pode ser em liberdade nós vamos ter que fazer e tem que provocar essas mudanças para o futuro se a gente de fato for fazer a opção pela escola holística transversal cidadã multidisciplinar por área de conhecimento então vai ter que mudar lá na base que é a formação dos nossos educadores mas também acato aqui a questão da ciência com fronteiras com fronteiras como foi colocado aqui nós temos que tratar isso no relatório é evidente que a licenciatura essa experiência é fundamental o governo através do CNPq nós fizemos um debate com o CNPq sobre bolsa monitoria sobre bolsa de iniciação pesquisa júnior do ensino médio porque se ele quer ser propedeutico ele tem que introduzir nessa fase o menino ao mundo da pesquisa da ciência e não obrigava a ir a universidade sem talento acadêmico esse é o erro que acontece hoje no modelo que nós temos ele não é tecnológico mas também ele não é propedeutico porque ele não desperta a vocação acadêmica ele obriga então nesse sentido nós defendemos bolsa monitoria bolsa atividade etc e eles expuseram aqui um programa de intercâmbio dos profissionais dos educadores com outras universidades para os educadores nós temos que fazer para os estudantes de licenciatura essa reivindicação aqui que nasce dessa nossa audiência e que vem da juventude e do estudante de licenciatura ele estabelece aqui a questão dos novos paradigmas da educação depois a intervenção da Glória que ela coloca aqui de fato a liberdade mesmo da organização da participação efetiva dos nossos jovens no processo de gestão diária das nossas escolas isso é fato às vezes a nossa organização estudantiva ela tem uma organização burocrática e ela é impedida de a exercer as suas atividades ou então não compreendido pelo gestor da escola ou vezes também não compreendido pelo conjunto de estudantes eu acho que tem um novo clima que nasce depois dessas manifestações mas nós precisamos pensar também como trabalhar essa questão do aprendizado fora da sala isso é um debate importante e que requer essa estruturação o ensino integrado integral ele tem que ser integrado com várias áreas do conhecimento esporte cultura lazer então essa é uma combinação que fortaleceria muito essa relação da gestão da escola com a representação estudantil e o Alberto por último ele traz aqui ele faz um debate e outros também fizeram no sentido que não seria correto você ter um ensino só tecnicista tecnológico e obrigasse um menino de 15 anos decidir seu futuro seria extremamente prematuro é evidente que nós não estamos propondo uma reforma do ensino médio que estreita as oportunidades não estou propondo um ensino médio que vai alongar que vai aprofundar as oportunidades ou seja vamos aí diversificar as oportunidades e onde você dar um caminho talvez o ensino médio tenha que dar vários caminhos mas em especial dois caminhos o caminho do saber saber e do saber fazer as habilidades cognitivas com as habilidades laborais como combinar essas duas coisas evidente que é um ensino propedeutico com a formação tecnológica e profissionalizante agora como aplicar conjuntamente integral ou integrado em momentos distintos permitindo o retorno se o jovem achar que não foi a melhor opção com certeza essa é a definição do ponto de vista da reforma do ensino médio no modelo pedagógico então é isso acho que foram contribuições foram colocadas eu quero aqui agradecer muito a presença acho que enriqueceu muito essa audiência nós vamos ter várias outras oportunidades vamos ter vários seminários em cada estado e também vamos ter aqui um seminário nacional no mês de agosto então conta aqui com a presença com a presença da UMS do Conselho de Juventude que possa mobilizar e trazê-los de volta aqui na casa do povo brasileiro que é a Câmara dos Deputados então quero agradecer passar a palavra para a Manuela para estar fazendo suas considerações finais depois também para a nossa companheira Maria vou ser deputado bem breve aqui nas considerações finais porque já começou lá a sessão do plenário do Senado Federal e está em pauta agora a votação do projeto de lei dos royalties para a educação eu queria foram levantados aqui muitas inquietudes muitas inquietações sobre o modelo de ensino médio sobre proposições da reforma de ensino médio eu vou tocar aqui em alguns primeiro eu acho muito grave quando a gente trata o ensino privado no Brasil como se ele tivesse excelência de ensino eu acho claro que o ensino privado no Brasil ele enfrenta os estudantes no ensino privado enfrentam a grande maioria das vezes bem menos dificuldade que o estudante no ensino público por exemplo o estudante de escola privada ele não passa um mês sem ter a aula de um determinado professor mas muitas vezes ele tem que lidar com a falta por exemplo de regulamentação do ensino privado e que tenha matriculamentado anualmente e que o pai vai para o SPC se por caso se acaso no meio do ano leitivo ele é desempregado e não consegue pagar mensalidade em dia então enfrenta outras séries de dificuldades tão difíceis quanto talvez as do ensino público e também existe o mesmo problemático de falta de identidade com o ensino médio o ensino privado ele tem o mesmo conteúdo do ensino do ensino médio público e o estudante ele também enfrenta essas mesmas dificuldades de falta de identidade de falta de dialogar esse conteúdo do ensino médio com as perspectivas com os anseios que ele tem então eu acho que queria primeiro trazer esse grande elemento aqui eu acho que a gente distorce um pouco as vezes e a gente trata o ensino privado como se fosse de uma excelência inexistente e por exemplo a gestão democrática se a gente enfrenta um problema grande no ensino público quem dirá o ensino privado que o diretor literalmente ele é o dono da escola que ele não se sente obrigado a discutir com a comunidade ele não se sente como se a comunidade fizesse parte do conteúdo dentro da escola e que ele tem um mero que a gente tem uma mera uma mera relação clientelista o professor o pai ele não quer que o professor ensine o conteúdo que ele é melhor para o estudante ele quer que o professor ensine que ele não falte e que o professor faça o que ele acha certo fazer porque afinal de contas ele está ali o professor é empregado dele e ele está sendo pago para isso do currículo eu acho que a gente devia caminhar aqui deputado no sentido de reafirmar essa amplitude de perspectiva essas amplitudes de possibilidades do ensino médio com as disciplinas eletivas em que o estudante ele pode sei lá 20, 30%, 35% do currículo dele ele escolher as disciplinas no primeiro ano por exemplo no ensino médio se eu tenho mais afinidade com dança então eu vou fazer aula ali de dança tenho mais afinidade com teatro fazer aula de teatro se eu quero entrar na universidade e eu quero fazer a área de ciências humanas eu vou ter mais disciplinas de ciências humanas e se por exemplo no segundo semestre do meu primeiro ano do ensino médio e eu percebo que não era mais aquilo porque eu tenho 15 anos afinal de contas eu sou nova ainda estou experimentando várias coisas ainda não sei exatamente o que eu quero fazer por toda a minha vida eu posso no segundo semestre mudar as disciplinas eletivas fazer outras e termos escolas com especificidades disciplinas específicas escolas especializadas em línguas estrangeiras escolas especializadas em esporte onde o estudante ele vai praticar o esporte e em determinado momento a gente pode perceber que esse estudante ele tem afinidade ele tem talento para ser por exemplo um atleta e ele vai ser daquela escola direcionado para uma escola em que ele vai poder ser treinado como atleta afinal de contas o Brasil está tendo grandes eventos esportivos qual o legado que a gente vai ter desses grandes eventos esportivos para o Brasil eu tenho a opinião de que nós devemos ter uma geração de atletas uma geração de mais investimento em esporte uma geração de um processo conduz um processo de massificação dos esportes hoje o que a gente mais encontra dentro da sala de aula mobilizando estudante é campeonato interclasse é copa de futebol são jogos escolares estaduais e eu acho que pode ser também um outro elemento que venha contribuir com a formação pedagógica dos estudantes da iniciação científica eu acho que é completamente válido trazer-nos para a discussão o Brasil é um Brasil hoje que precisa ter mais investimento na produção científica é um Brasil que infelizmente colhe a laranja vende a laranja compra o suco da laranja feito então nós temos pouco investimento pouca tecnologia produzida no Brasil e esse é um impasse claro para o nosso desenvolvimento isso limita o nosso desenvolvimento então a iniciação científica a partir do ensino médio eu acho que é um grande passo nós temos jovens talentosos professores com vontade de orientar infelizmente ainda escolas muito mal estruturadas que a gente pode mudar essa realidade pode ser também um outro fator impulsionador da transformação no ensino médio eu acho também deputado também está sendo um assunto polêmico dentro do plano nacional de educação que nós devemos caminhar para a discussão de um parâmetro mínimo de qualidade o que é esse parâmetro mínimo de qualidade é pelo menos x por cento da escola ter bibliotecas x por cento das escolas do Brasil ter um laboratório de informática nós não temos nenhum nenhum estudante sem professor dentro da sala de aula ter um computador por estudante atinge um custo mínimo de aluno qualidade inicial a gente tem que pensar que refletir o que esse parâmetro mínimo de qualidade mas eu tenho a impressão de que a gente deve discutir isso dentro da reforma do ensino médio porque eu acho que pode ser um dos grandes elementos dentro da nossa discussão não no sentido porque anteriormente na minha fala eu coloquei aqui não no sentido de padronizar de uniformizar a nossa educação mas no sentido de garantir com que todos estudantes eles tenham oportunidades iguais de acesso a educação de qualidade da educação no conteúdo o Iago ele colocou aqui um levantamento que eu acho importante a gente discutir com os professores e com os estudantes das licenciaturas que é a questão da dissolução de disciplinas eu acho que tem estados hoje no Brasil que tem 19 disciplinas 19 disciplinas do ensino médio e que o estudante na mesma semana ele estuda ele estuda um determinado assunto em história o mesmo assunto em geografia e a professora de sociologia contemplar aqui a Angela levanta também uma polêmica ali na sala de aula para discussão sobre aquele mesmo assunto ora, mas será que aquele estudante ele não podia estudar aquele mesmo assunto vendo todos aqueles elementos em uma só disciplina a realidade é que a gente tem várias disciplinas que não dialogam nem com a gente nem com conteúdo nem com nada inclusive muito menos com vestibular alguém levantou aqui acho que foi o Tauan de que o ensino médio ele é preparatório para vestibular se ele fosse preparatório para vestibular não teria uma indústria de cursos pré-vestibulares e nós não seríamos obrigados a procurar um cursinho para vestibular para poder entrar na universidade e por fim eu queria trazer aqui a questão da assistência estudantil a gente tem a gente tem problemas graves de assistência estudantil desde por exemplo a questão da alimentação dentro da escola os estudantes que passam de interdito dentro da escola os estudantes mesmo de trabalho no turno então a gente tem que pensar em política de assistência estudantil que contemple o restaurante estudantil que contemple o passe livre estudantil o senador Renan Calheiros protocolou na semana passada um processo um projeto de lei do passe livre estudantil propiciando aos estudantes o livre acesso à escola hoje um dos elementos que contribuem para a evasão escolar infelizmente os altos preços das tarifas de ônibus que os estudantes não são não conseguem arcar a grande maioria dos pais recebem um salário mínimo uma parte das famílias são chefiadas apenas por mulheres que a grande maioria das vezes também recebe menos do que os homens em muitos carros de trabalho então se muitas vezes eles não conseguem sequer dar conta da passagem dele para ir voltar para o trabalho quem dirá do estudante para ir voltar para a escola então isso é um elemento infelizmente que dificulta o acesso aos estudantes dentro da sala de aula eu queria trazer essa aqui discussão e colocar como prioritário para os estudantes de baixa renda que são os estudantes que mais tem dificuldade de ter acesso à educação e afinal de contas queremos construir um novo Brasil que eu imagino que é isso que estamos todos aqui se propondo a construir precisamos trazer a discussão da igualdade de oportunidade e quem é de baixa renda não tem a mesma igualdade de oportunidade de acesso que o estudante quer de classe média e classe alta no Brasil então queria trazer aqui esses elementos e agradecer a comissão especial e ao deputado Reginaldo Lopes pelo convite Educação, educação Educação, educação Quero aqui agradecer Manoela mas fazer aqui uma provocação primeiro essa questão do passe livre eu acho que de fato talvez seja uma das das ações na política de assistência infantil agora nesse momento uma das mais importantes que é o acesso até porque é um direito constitucional de ir e vir acho que a gente tratou mal nos direitos individuais na constituição não tratar a questão do transporte coletivo e talvez nós tenha uma grande oportunidade eu lembro que em 2003 e 2004 quando eu presidi a comissão de juventude especial que deu origem à PEC da juventude estatuto e o plano uma das grandes demandas de enfrentamento que não tinha conjuntura política naquele momento era o passe livre e eu acho que nós temos conjuntura política nesse momento para passe livre talvez não temos conjuntura para tarifa zero e eu vou explicar por que a tarifa zero hoje o trabalhador ele paga 6% quem paga 94% é o patrão é o empregador mesmo que isso evidente seja repassado para a questão do produto final que em tese podemos dizer que é o povo brasileiro é o trabalhador brasileiro disperso a carga tributária é regressiva não é progressiva e tal então teria custo para todos os trabalhadores brasileiros mas ele desembolsa 6% né o que nós eu acho que o passe livre é uma luta que tem viabilidade econômica nesse momento da história do Brasil então eu acho que a gente deveria fazer uma emenda de plenário e nós temos o estatuto da juventude seria uma grande vitória do estatuto se no estatuto de fato a gente garantir o passe livre para os estudantes brasileiros então fica aqui essa provocação para a UBS se ela quiser ajudar a defender eu vou defender no plenário da câmara até porque eu fui presidente da comissão e também fui autor por favor deputado o estado da juventude deve entrar esses dias em votação contamos com o seu voto para aprovar passiva está garantido mais do que isso eu acho que tem que ser uma intervenção de plenário no nosso partido porque eu acho que temos uma conjuntura muito favorável seria uma grande contribuição à educação brasileira depois nós vamos resolvendo aí como que vai as equações acho que é isso mesmo não tem jeito se ficar na planilha não sei o que as estações feitas contrato não muda nada eu mesmo tenho dito o seguinte que a presidenta Dilma desonerou 20% da folha de pagamento do transporte coletivo em dezembro em janeiro e ninguém reduziu a passagem depois ela reduziu o sídio do óleo diesel para não ter aumento mas ninguém reduziu depois fizeram aumento de passagem e a presidenta Dilma reduziu o piso com fiso mas ninguém diminuiu a passagem o povo foi para a rua então a força da rua com a política certa da presidenta Dilma todas as cidades quase todas reduziram a passagem então acho que é essa conjuntura então quero aqui passar para a Ângela de Maranhense para fazer as condições finais aqui da nossa audiência de hoje bom, acaba de chegar aqui está entre nós o nosso presidente do Conjúvio Alessandro o que eu quero fazer aqui é essa saudação sabe que os problemas com voo às vezes impede a gente estar cumprindo todos os compromissos mas a gente está se dividindo mas ele não escapa não a gente convoca ele para uma próxima e já tem dia de teste ela também atrasou na passagem ela convocou para essa então aqui não tem jeito de escapar é isso então sobre os temas primeiro dizer assim que foi uma excelente audiência deputado a gente conseguiu aqui tanto com as exposições quanto com a tanto com a contribuição do público presente conseguir realmente aprofundar essas múltiplas dimensões que uma reformulação do ensino médio ela demanda a gente conseguiu aí passar desde a discussão sobre os aspectos mais estruturais quanto as questões de currículo de avaliação de que a que concepção de educação e que concepção de nação nessa educação ela de fato ela vai servir eu acho que temos aqui subsídios muito importantes né para poder compor aqui o relatório final em relação aos temas que foram colocados aqui eu só queria na verdade chamar atenção talvez para dois deles né um que eu acho que tem muita concordância geral em todo mundo que falou de que essa educação precisa ser de fato uma educação emancipadora né na definição do seu currículo ela precisa ter de fato uma base nacional comum mas ela não pode se distanciar da diversidade das realidades regionais e essa possibilidade do que Manu trouxe aqui de que o próprio estudante escolha né sei lá 20, 30% das suas disciplinas mas que a nossa escola também ela não seja um espaço de reprodução de um conjunto de discriminações que estão presentes na sociedade mas que às vezes no microcosmos como o da escola ela se intensifica muito mais e aí eu quero chamar atenção para o debate de que a escola precisa ser um território livre do racismo livre do sexismo e livre da homofobia a gente tem aí infelizmente inúmeros relatos aqui relatos que cansam a gente né relatos que não só de situação entre os próprios estudantes mas às vezes promovidos pela própria cultura da escola né de você discriminar mesmo seja por um cabelo pela cor da pele pela gíria que aquele jovem usa pela orientação sexual eu acho que a gente precisa fazer um mergulho também nessa escola para que a gente consiga tornar a escola um território no mínimo que problematize para superar essas discriminações que às vezes estão presentes ali e obstaculizam o acesso ao conhecimento que muitas vezes são também fatores que determinam essa vazão né esse é um dado também que a gente não pode escapar além disso a gente tem também alguns relatos muito positivos da abertura a gente falou aqui da escola sem muros né mas se a gente conseguir de fato abrir essa escola para as comunidades do entorno já vai ser um passo grande né para quem não conhece esse dado muitas vezes a escola é o único equipamento público que existe em diversas comunidades né é onde não tem praça da juventude é onde não tem academia da saúde é onde não tem um conjunto de outras políticas e programas que possibilite a comunidade se encontrar e ter espaços de lazer de esporte de cultura e muitas vezes a escola é tida como um espaço fechado né no fim de semana não abre em contraturno da escola não abre você quer realizar um campeonato esportivo cultural concurso etc não abre então se a gente conseguir até que a gente consiga essa escola sem muros uma escola de fato aberta que dialogue com a comunidade que faça parte do calendário de festas de atividades culturais de atividades esportivas da comunidade ela já é um grande avanço um outro tema que eu chamo a atenção é que esse novo ensino médio e essa nova escola que nós queremos não pode se dar a margem de considerar o jovem como um sujeito fundamental na definição das políticas educacionais nós não vamos poder continuar imaginando de que ah mas a gente decide aqui e implementa o jovem vai ser só resultado dessas definições precisa estar no centro no cerne da discussão dos conselhos escolares e ainda vou além disso eu acho que essa discussão do ensino médio essa grande movimentação dos últimos tempos e esse momento de realização da conferência nacional de educação é também tempo da gente discutir o lugar e a participação da juventude em espaços deliberativos sobre as políticas educacionais e aí eu cito os conselhos municipais de educação os conselhos estaduais os conselhos nacionais como espaços que precisam se arejar mais precisam ser mais abertos não dá pra ter no conselho nacional de educação um ou dois representantes estudantis sendo que o sujeito dessa educação são os milhões de jovens brasileiros e muitos conselhos municipais de educação simplesmente não há representação dos estudantes organizados então eu acredito que nós estamos num momento fundamental para que esse clamor das ruas também é um clamor por participação por participar das decisões e que nossos espaços eles de fato se abram a essa participação da juventude então eu queria chamar a atenção aqui para essas três ou quatro coisas entendendo que mais de dez ou quinze temas entraram aqui em debate que a gente sai mais fortalecido para lutar por essa educação emancipadora essa educação que é parte de um projeto de desenvolvimento de uma nação democrática com justiça social soberana que está atenta a essas múltiplas vozes que se levantam em toda a sociedade brasileira então agradecer o convite e dizer que o Conselho Nacional de Juventude continua aqui a exposição a participar dessa e de outras audiências e já reforçar o convite para o deputado e para todos aqui presentes para participar do nosso seminário no dia 17 tá certo? Muito obrigada agradeço pela contribuição tanto da Manuela quanto da Ângela e fico convidado novamente o Alessandro para estar presente em uma próxima audiência e agradecer a presença de todos os deputados de todos os convidados a nossa juventude em massa que esteve presente aqui que deu uma bela contribuição e convoco a reunião para a próxima terça-feira para a Nara definir com uma nova audiência pública obrigado e um bom trabalho para todos e um bom trabalho com uma nova audiência e um bom trabalho